Fala meus amigos, vamos ver como é que tá minhas câmeras, tão limpa, tá grisada, vim aqui no... Sabe que eu me esqueci o nome daqui, Brasil Park, buscar a carreta do Juan, que nós tínhamos deixado aqui pra carregar na... Quando foi? Foi na... Hoje é sábado? Foi ontem, foi ontem, sexta-feira. Deixamos aqui pra carregar. Vamos ver se vai... Não sei se... Deu certo na Artura, achei que ia ter que baixar, ah, é que a carreta vai baixar. Deu boa. Ah, não engata, vamos ver se não engata então. Cê tá doido. Ai, ai, ai. O Juan tinha engatado a carreta da vermelha, né? Aí... Essa carreta tava ali parada, ali no pátio, pra arrumar os... Ah... Meu Deus, agora eu quero ver se a charla é assim, uma engraiada, viu? Cê tá doido. Vamos ver se é aqui. E aí é o que cê, gente. Não fui eu que desengatei essa carreta, e aí eu não sei como é que é aqui. Cê tá doido. A carreta ficou ali pra... Pra arrumar o... Aí, ó, tem outro coisinho aqui, ó. Pô. Pra arrumar o... Fecho de melo, tá, ó, tô. E agora? Volta em gata. Pô, aí vai. Esse aqui é do ABS. Essa carreta não vem ABS, então fica aqui. E esse aqui... Sei lá do que é desse ali. Sei lá, sei lá. Vamos ver. Agora não sei se pode estar enchendo. Tá enchendo o bujão. Aí. Esse tá o seletinho. Não sei se ele... Sim, deu tudo certinho. Essa carreta aqui é louca. Esse tá doido. E aí, carro doido. E, ó, a carretinha engatada, ó. Vou levar a deslinha pro Meirelles. O protocolo dele, que ele ganhou. Agora é só acelerar. Agora é só acelerar. Lá pro pátio. Se eu ir lá, abastecer essa carreta. Poxa, eu erguei aqui. Eu não atinei a baixar. Não sei se é botão lá dentro ou não. É desgrave, mano. Eu vou ficar engatando uma carreta que não é, tipo... Nessa carreta que não é desse cavalo aqui. É tipo... Ah, desgrave, mano. O botão não funciona. Nada, desgrave, mano. Tô esfargando o eixo lá mesmo. Tá levezinho, tá com 11 mil filas. Acho que o eixo esfargue o chão mesmo. Vai ter que ir lá no pátio lá. Vai ter que ir lá no pátio e desengatar essa carreta. Já era, filho. Desengatar essa carreta. Tinha um engatado de Meirelles, né? Puxa, mano. Meu, agora que saudade de viajar aqui dentro de mim. Porra, velho. O cara ficar sem lidar com o caminhão é uma coisa. Agora o cara pegar o caminhão pra vir dar uma gordinha, tipo... Eu fui... Eu tinha ido lá... Eu tinha ido lá... Engatar... Tinha engatado a carreta do botão. Nesse cavalo aqui, fomos lá carregar uns carros lá. Que ele comprou o carreta. Aí eu agora vim aqui. Bata. E dá uma saudade da tua, velho. Dá uma vontade de viajar. Não sei se não eu vou pedir por... Uma carreta pro Ricardo pra mim viajar de novo. Você tá doido. Matar a saudade. É os guris. Vamos dar. Ei, olha. Eu quero viajar. Ai, olha. Meu, que saudade, velho. Hoje é a hora de voltar. A gente vai. Daqui a pouco já morro. Tá tudo certo. Certo. Ei, carro doido. Cê tá doido. Ei, jovem. Eu quero viajar. Eu vou dar uma bicicleta no Meirelles. Vou ir viajar no lugar dele. Dá vontade. Tu é louco. Vou pegar a carreta aí. Já vou abastecer mesmo. E engatado nessa aqui mesmo. Nem pegar do Meirelles. Pro Nordestão. Isso aqui tá carregado pro Nordeste, essa carreta. Brasil Pax. Olha o solão. Nossa senhora. Sem película fica bonito. Mas também, olha. Deixa o cara cego, né? Deixa o cara cego dos ouvidos, esse sol. Tu é louco. Olha aí. Aí o quebra-sol também não ajuda. Não adianta. Não adianta. Quer ver o sol? Não, quebra-sol. Vem na paga dos olhos do cara. Viu? Com esses meus olhos claros ali. Ai, tu é louco. Chaco. Ai, ai, ai. Que saudade que eu tava de dirigir assim, sozinho, sem ninguém. Só o cara, quietinho. Tu é louco. Fazia tempo que eu não botava a bunda no caminhão assim, sozinho. Ai, bateu uma bad. Com vontade de viajar. Você tá doido. Se Deus quiser, logo, logo, nós tá nativo de novo. De caretono aqui, ó. Só cortando o Brasilzão. Primeira cara que eu quero pegar é pro Nordeste. Tu é doido. Vamos dar. Bem, amigos. Terminou a minha viajada do Campo Largo. É Campo Largo lá, não é? Ela é Colombo. Do Colombo até no Tato Quaro foi concluída com sucesso. Você tá doido. Engatei o cavalinho de Mairelles na carreta dele. Hoje da manhã eu tinha ido lá tocar o para-brisa, né? Daí nós desengatemos um monte pra ir lá. Daí eu fui lá em engatar a do Juan pra trazer pro pátio. Engatei aqui a dele, desengatei a do Juan lá. Tudo certo. Agora só semana que vem. Chama, filho. O Caio tá de bem, massa! Vamos! Você tá doido, filho. Chama! É aí, o Bocão zerou o game, cara. 103zão. Não ficou satisfeito de mandar só o 103zão pra vocês. Vai mandar um Assaveiro Cross G5. E um Golfzão Sportline. Você tá doido? Ei, jovem! Tu não sabe brincar, não. Não tem luz dentro de jacaré, ei! Não tem luz dentro de jacaré? Meu Deus do céu! Se eu ganhar, ou tu vai ter que arrumar, né? Não, eu vou arrumar tudo. Hã? Eu sou detalhista. Cadê tu? Não, eu dei com o cara. Já não sei. Ah! Você tá doido? Não ficou satisfeito só com o jacaré e com a careta? Eu quero botar pra incomodar. Tá certo. Botar pra causar com os guris, hein? Aí, ó. Pode ser sua. Chama, filho. Os guris vão dominar o mundo. O Bocão, nós vamos arrastar o Bocão pra Curitiba vir morar com nós, hein? Dividir o aluguel com os guris. O que ele tá arrumando aí, só? Peraí, Bocão. O Bocão, você não passou nada. Tô ficando aqui, ó. É, ué, camiseta branca? Só tem branca? Pois é, ué. Não, na verdade, eu nem perdi quem botava da direita, né? Meu Deus do céu, pô.